Está começando o Jornada. A partir de agora, vamos fazer uma viagem pelo país para que você possa acompanhar ações e projetos da Justiça do Trabalho. O programa conta com a participação dos Tribunais Regionais do Trabalho de todo o Brasil. E na edição de hoje, conduta nas redes sociais, até que ponto as postagens de uma pessoa podem influenciar de forma negativa ou positiva a carreira e a imagem dela na empresa onde trabalha ou até na seleção para uma vaga de emprego. No quadro Direitos e Deveres, uma juíza de Florianópolis, Santa Catarina, tira as dúvidas trabalhistas do repositor de mercadorias e do supervisor. Em Salvador, Bahia, vamos saber o que o empregador pode ou não perguntar a um candidato na hora da entrevista para evitar que haja algum tipo de discriminação na seleção de emprego. Quem se sentir prejudicado pode entrar com uma ação trabalhista. E no meu trabalho é uma arte, nós vamos até Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, conhecer um artista que utiliza tampinhas plásticas para fazer painéis sustentáveis. Tudo isso e muito mais no Jornada, que já está no ar. As redes sociais já fazem parte da vida de quase todo mundo. E para muita gente, postar conteúdos todos os dias é quase uma obrigação. Mas será que determinadas postagens podem influenciar de forma negativa a vida profissional de um empregado? A conduta nas redes sociais pode ser avaliada pelos empregadores na hora de realizar uma contratação? Na reportagem especial de hoje, vamos saber em que situações a exposição pessoal exacerbada pode prejudicar um profissional. E o que prevê a lei com relação a esse monitoramento das redes sociais de um empregado? Curtir, amei, haha, uau, triste. Nas redes sociais é assim. Os símbolos e as famosas carinhas conhecidas como emojis são usados pelos usuários para reagir diante das postagens que passam pela linha do tempo. É tipo uma revista eletrônica que pode ser atualizada a qualquer momento. Tem gente que fica horas e horas na frente do computador ou do celular acompanhando as publicações das pessoas que foram adicionadas. Sejam amigos, amigos de amigos, conhecidos e até famosos. O fato é que o brasileiro nunca esteve tão presente no mundo virtual. Mensagem de texto, de vídeo, foto com legenda, meme, propaganda. Postar qualquer coisa que seja em rede social virou obrigação para muita gente. Tem quem curta e quem não curta, quem elogie, quem faça críticas, tem inclusive quem compartilhe e por aí vai. As postagens se proliferam de maneira muito rápida. De acordo com o IBGE, o Brasil é o país mais conectado da América Latina. No fim de 2016, cerca de 116 milhões de brasileiros já estavam ativos em pelo menos uma rede social. Mas a pergunta é, será que essas pessoas têm noção da visibilidade e da repercussão provocada pelas opiniões emitidas na internet? Especialistas apontam que não. Pelo contrário, o uso excessivo das redes sociais tem provocado uma falsa sensação de realidade, como explica esse professor de marketing digital. A gente está mais preocupado, às vezes, numa presença digital baseada no parecer do que no ser. Então não é porque eu tenho isso ou porque eu posso fazer aquilo. É porque eu preciso me mostrar fazendo aquilo. Eu estou mostrando que eu estou viajando, eu estou mostrando que eu estou numa festa, eu estou mostrando que eu estou num show ao invés de estar curtindo aquele momento. E você acaba construindo para uma rede de pessoas que estão consumindo aquele conteúdo, e aí vai desde o artista até o seu colega, o seu amigo, que você acha que ele tem uma vida melhor que a sua, porque ele está sempre viajando, porque ele está sempre nas melhores festas, porque ele está sempre vivenciando melhores experiências, e a vida dele talvez nem seja tão maravilhosa assim. A situação piora quando a ferramenta começa a prejudicar o usuário também em outras áreas. Postar mensagens de conteúdo polêmico envolvendo opiniões preconceituosas pode acarretar processos na justiça, principalmente quando estão direcionadas a alguém em específico ou a um grupo de pessoas. Mais do que isso, o autor das postagens pode até ter prejuízo no trabalho, como ocorreu, por exemplo, em um caso de Maringá, no Paraná. Um estagiário de engenharia civil de uma construtora da cidade foi desligado da empresa por ter feito comentários machistas em uma rede social. Na postagem, ele aparece ao lado de um caminhão carregado de cimento com a seguinte legenda, procurando alguma feminista para ajudar a descarregar direitos iguais até chegar à carga de cimento. Em outra publicação, o rapaz de 19 anos está olhando alguns papéis com o seguinte texto, analisando um projeto hidrossanitário da rede de esgoto por onde vai passar os argumentos das feministas aborteiras. Ele chegou a apagar as fotos do perfil, pediu desculpas e disse que foi uma brincadeira. Mesmo assim, acabou dispensado pela empresa, que ainda emitiu uma nota de repúdio, dizendo que as mensagens foram sexistas, extremistas e que não refletem a opinião do grupo empresarial. Em Vitória, no Espírito Santo, outro caso de preconceito pela internet. Um jovem capixaba postou uma selfie de cunho racista durante o carnaval. Na foto, ele aparece ao lado de Meninos Negros e a legenda, Vou roubei seu celular. A expressão sugere que, antes mesmo de terminar a frase, o crime já teria acontecido. Segundo o rapaz, a intenção era recriar um meme que circula nas redes. Os prints circularam e, pouco depois, um dos jovens negros se reconheceu na postagem e fez outra publicação denunciando o ocorrido. Ele escreveu, Infelizmente, ninguém está livre do racismo e do preconceito. Somos pretos, somos favelados e temos muito orgulho. O desabafo da vítima repercutiu e recebeu mais de 23 mil curtidas, quase 12 mil compartilhamentos e mais de 3 mil comentários de repúdio à atitude do autor. Tudo isso provocou a demissão dele no trabalho. O chefe do responsável pela mensagem disse que não tem interesse em um empregado com tal perfil. Mas o que diz a legislação sobre isso? Até pouco tempo não existiam leis específicas para tratar os chamados crimes virtuais, como, por exemplo, ofensas raciais via rede social. Até que entrou em vigor a Lei 12.965, de 2014, conhecida como Marco Civil da Internet. A norma foi criada com o objetivo de estabelecer princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Mas ela não trata das repercussões trabalhistas das ofensas virtuais. Cabe à Justiça do Trabalho fazer a interpretação dos casos ao realizar os julgamentos com base na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, como explica o professor de Direito, Paulo Renat. De maneira geral, o artigo 482 da CLT fala das hipóteses de justa causa, além de uma eventual violação de segredo ou uma ofensa direta ao empregador, o que se tem enquadrado aí seria a lesão à honra da empresa. Então, o que tem que se verificar de maneira ampla é se essa publicação do empregado fere, de alguma forma, a honra da empresa, o que, claro, abre espaço para muita discussão, mas algumas situações como atos ilícitos de ofensa, injúria racial, por exemplo, vão facilmente se enquadrar. Mas o professor de Direito esclarece que, da mesma forma, todos os direitos do acusado devem ser resguardados, como a ampla defesa, por exemplo. Segundo ele, em um ponto a lei é clara, abusos e exageros devem ser combatidos contra empregados ou empregadores, dentro e fora da internet. Claro que a previsão legal, ao mesmo tempo em que assegura a empresa a possibilidade de resguardar a sua honra, vai também, eventualmente, ensejar abusos. Algumas empresas vão extrapolar essa fronteira e, eventualmente, tentar cercear ali o espaço de liberdade do empregado. Então, nem toda manifestação de pensamento, nem todo posicionamento vai ensejar, obviamente, uma justa causa. Recentemente, a sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho negou o provimento ao pedido de uma empregada que tentava, na justiça, o direito de retornar ao trabalho. Ela foi demitida por justa causa por ter postado no perfil pessoal de uma rede social críticas à empresa e a clientes com palavras de baixo calão. Os ministros entenderam que ela ofendeu a imagem da instituição em que trabalhava. Segundo essa consultora em recursos humanos, posicionamentos polêmicos na internet podem causar grandes prejuízos, podem, inclusive, atrapalhar a pessoa na hora de ser escolhida para uma vaga de emprego. Isso porque várias empresas começaram a utilizar as redes sociais como fonte de pesquisa para ajudar a traçar o perfil profissional do candidato antes de definir pela contratação. Incoerências entre a vida real e a virtual podem ser determinantes para a escolha. As empresas contratam por habilidades técnicas e demitem por inabilidades comportamentais. Então, é uma forma, é um recurso, como eu te falei, para analisar de que forma as pessoas se posicionam. Porque se ali nós conseguimos verificar comportamentos, características e valores, e que antes nós tínhamos que fazer entrevistas e dinâmicas, às vezes o processo era longo, hoje nós conseguimos ver qual é a coerência desses recursos que ainda existem de entrevistas dos demais com o posicionamento nas redes sociais. Você está contratando alguém, então você olha um Facebook e ela posta toda semana algo ligado ao esporte. Você imagina que ela tenha um valor que é esporte. Toda semana ela posta alguma coisa em relação à família. Tem um valor de família. Agora, toda semana ela posta de segunda a segunda, ou de quinta a domingo, que ela sai para um bar e entra ainda num grupo que eu odeio segunda-feira. Tem isso, né? Então, as pessoas perderam a noção do quanto elas podem ser analisadas e a visualização delas em relação às redes sociais. A lei não proíbe esse monitoramento virtual por parte das empresas. Assim, elas têm autonomia para pesquisar o perfil dos candidatos em busca de informações. Portanto, a consultora recomenda a quem tiver o interesse de passar uma boa impressão perante o mercado de trabalho, evitar, de forma geral, publicações de conteúdo preconceituoso, como mensagens machistas e homofóbicas, por exemplo, condutas exageradas ou que exponham a pessoa a situações vexatórias no ambiente de trabalho, como fotos de nudez, consumo de bebida alcoólica ou entorpecentes, críticas com opiniões radicais ou ofensivas, e posicionamento político. O monitoramento virtual praticado pelas empresas é feito não apenas na hora de contratar, mas também com as equipes já efetivadas. Ana Luiz é empresária do ramo jurídico e tem cerca de 50 pessoas na equipe. Ela conta que já teve problemas com uma empregada e precisou tomar uma atitude mais enérgica. Como o WhatsApp hoje é uma ferramenta de comunicação de trabalho, é necessário ter cautela em relação à foto que você escolhe. A gente teve um episódio de uma pessoa aqui que utilizou uma foto de roupa de banho e com bebida alcoólica. E trata com clientes, com fornecedores. Então, explicamos, chamamos ela, orientamos que colocasse uma foto um pouco mais profissional. E aí nós oferecemos, inclusive, para tirar uma foto da pessoa, mas de uma forma que fique mais profissional, para que ela possa se comunicar com os clientes, fornecedores, representando a nossa instituição. Cristiana é um bom exemplo de quem aprendeu a usar as redes sociais de maneira inteligente. Ela conta que recebeu dicas valiosas na própria empresa em que trabalha, de como se portar no mundo digital. A empresa em que eu trabalho fez uma oficina para os seus colaboradores, com dicas, inclusive, de segurança de informação, questões familiares nos nossos perfis sociais. Sobretudo, temos uma profissão, no caso, como a sua advogada, temos uma profissão que tem exigências de ética, de sigilo de informações de clientes, que não podem ser expostas no nosso perfil social. Então, a partir da oficina que a empresa ofereceu, fiz algumas alterações no meu perfil, principalmente no que toca as questões de segurança, de informações privadas, fazendo restrições de acessos nos meus perfis sociais. Depois de ter participado da oficina no trabalho, a advogada fez mudanças importantes no próprio perfil, algo que, segundo ela, proporcionou um crescimento profissional. Utilizei também da ferramenta dada pela empresa para a divulgação do meu trabalho. Não como marketing ativo, mas para a vinculação do meu nome a teses de direito que nós entendemos que são defensáveis e que são contribuições para o Estado Democrático de Direito e que fez com que algumas pessoas que eram aderentes a essas teses nos procurassem para prestação de serviços jurídicos. Então, acaba trazendo uma captação de clientes, mesmo que nós não tenhamos o objetivo final de fazer um marketing, precisamente, do trabalho. No próximo bloco, no quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas do repositor de mercadorias e do supervisor são respondidas por uma juíza de Florianópolis, Santa Catarina. E ainda hoje, no meu trabalho, é uma arte, painéis criativos e sustentáveis feitos com tampinhas plásticas. Nós voltamos em instantes. Chegou a hora de conferir as iniciativas da Justiça do Trabalho no JT em Ação. O TRT da 16ª região, por meio do setor de gestão socioambiental, realizou a palestra E Eu Com Isso. O evento teve o objetivo de conscientizar as pessoas sobre o reaproveitamento dos lacres de latinhas de alumínio, que são vendidos para arrecadar verbas que se destinam à compra de cadeiras de rodas doadas para crianças com idade entre 5 e 14 anos, com dificuldade de locomoção. O TRT da 8ª região, por meio do programa Trabalho Seguro, assinou um termo de cooperação técnica com a rede Bike Anjos, que vai possibilitar a participação do tribunal como parceiro no desenvolvimento do projeto Bike na Obra, idealizado pela instituição. O objetivo é levar informações de trânsito, noções de cidadania e de segurança aos trabalhadores da construção civil, que usam a bicicleta para o deslocamento na cidade como o principal meio de transporte, e assim evitar acidentes de trânsito no percurso de ida e volta para o trabalho. O Grupo Interinstitucional de Prevenção de Acidentes de Trabalho do TRT da 6ª região promoveu o 5º Congresso Pernambucano do Trabalho Seguro e o 2º Congresso Pernambucano de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem. Especialistas em segurança, saúde e aprendizagem participaram do evento. Os direitos e deveres de patrões e empregados despertam a atenção de todos os que estão no mercado de trabalho. E hoje, quem vai responder as dúvidas do repositor de mercadorias e do supervisor é uma juíza de Florianópolis, Santa Catarina. Veja só. Caso ocorra algum acidente na hora da reposição, eu devo pagar pelo produto danificado? João Vitor, é o seguinte. O artigo 462 da CLT estabelece um princípio que se chama princípio da intangibilidade salarial. Ou seja, o empregado pagará pelos descontos caso seja comprovada a sua culpa e isto esteja previsto no seu contrato de trabalho. Caso ele haja de forma intencional, ou seja, com a intenção de quebrar aquele produto, sempre haverá o desconto. Se for encontrado algum produto fora do prazo de validade na prateleira, posso advertir o repositor? Neste caso, Paulo, a responsabilidade de demonstrar o dano é sempre do empregador. Mas ele vai ter que constatar a culpa do empregado, se realmente é culpa daquele repositor, ele pode estar de férias e outro funcionário ter tê-lo substituído. Então, demonstrar a culpa, tem que demonstrar o dano e tem que ver o histórico do empregado. Pode ser um funcionário novo, inexperiente, ou se ele já tiver advertências anteriores, aí sim, ele pode sofrer novas suspensões ou advertências, chegando até uma justa causa de desídia, caso o comportamento não seja alterado. O empregado está sujeito ao poder diretivo que emana do empregador. Assim, as ordens têm que ser cumpridas pelo empregado, a menos que elas sejam abusivas ou ilegais. No caso de horas extras, o empregado não pode se recusar, exceto se tiver um motivo relevante, como uma consulta médica, enfim. Nada que uma boa conversa com o empregador não resolva. Posso alterar, sem aviso prévio, a data de folga do empregado, caso aumente demanda da reposição? O empregado tem direito a usufruir de uma folga semanal, que, segundo a Constituição Federal e a CLT, deve ser usufruída dentro de um módulo de sete dias. Assim, o empregador pode, sim, remanejar essa folga, desde que usufruída dentro deste módulo de sete dias, com uma antecedência que deverá ser negociada caso a caso. A lei não prevê um tempo mínimo para que o empregado seja informado da folga, mas cabe ao empregador ter sensibilidade, porque o empregado está contando com esta folga para uma programação com a família, lazer, enfim. Então, isso tem que ser avaliado, caso a caso e em nível de cada empresa, junto com o empregado. No próximo bloco, saiba o que pode configurar discriminação em processos seletivos de emprego. E mais, no quadro Meu Trabalho é uma Arte, vamos conhecer o ofício de um artesão que monta painéis sustentáveis com tampinhas plásticas. Nós voltamos daqui a pouco. Você sabia que discriminar candidatos em processo seletivo pode gerar uma ação na justiça? O que o empregador pode ou não perguntar em uma entrevista de emprego? Quem sofre discriminação pode entrar com uma ação na justiça do trabalho. Saiba mais na reportagem do TRT da 5ª Região. O processo seletivo é a primeira etapa para o ingresso ou recolocação no mercado de trabalho. Análise curricular, entrevistas, mecanismos utilizados para avaliar se o candidato está apto à vaga. E quando a experiência se torna uma barreira? Tiago passou por isso. Infelizmente, já fui vítima de preconceito em processos seletivos. A pessoa que seria o meu chefe, o meu superior no meu setor, quando viu o meu currículo, o meu currículo tinha mais experiência e mais conhecimento do que o dele. Ele se sentiu intimidado e me cortou do processo de contratação. A discriminação pode acontecer por diversos fatores. Uma pesquisa realizada pela empresa de recrutamento Vagas.com, junto com a Talento Incluir, que atua na inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, envolveu 3.200 candidatos entre fevereiro e março de 2018. O resultado? Metade deles já se sentiu prejudicado em um processo seletivo. Diferente do que aconteceu com Tiago, os motivos de discriminação apontados na pesquisa foram idade, em segundo lugar local de moradia, em terceiro, a etnia. Apesar deste quadro, a vice-presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos na Bahia garante que as empresas tenham adotado a diversidade em seus processos. Se você tem do lado de cá uma pessoa que tem algum tipo de preconceito, isso certamente vai influenciar aquela decisão. Então, quanto mais, digamos assim, quanto mais você puder democratizar a seleção nas suas empresas, mais chances você tem de dar espaço para a diversidade. Mas, e o que não pode ser feito durante o processo de contratação? O que o candidato pode fazer se perceber a discriminação? O empregador não pode perguntar orientação sexual do candidato, ele não pode perguntar religião, origem, se já foi preso, algum problema crônico de saúde. São perguntas que não importam para a qualificação na função. Se ele percebe que ele é qualificado para a função e de alguma forma foi preterido por discriminação, seja de idade, como já falei, de sexo, religião, ele deve procurar seus direitos, um advogado e ingressar com uma ação judicial. Eu recomendo que as empresas observem, tenham muito cuidado e qualifiquem, capacitem seus gestores para evitarem a discriminação na seleção, seja na seleção para a vaga de emprego, seja no curso do vínculo empregatício, respeitando a dignidade humana, a diversidade do ser humano e que todos são iguais perante a lei e têm que ser tratados dessa forma. No quadro Meu Trabalho é uma Arte de hoje, vamos viajar até Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para conhecer o ofício de um artesão que usa tampinhas plásticas para montar painéis sustentáveis. Um desses painéis fica no TRT da 4ª Região. Confira! Quem chega ao Foro Trabalhista de Porto Alegre logo se depara com este painel, de 12 metros quadrados. A obra foi feita com mais de 30 mil tampinhas plásticas recolhidas na própria Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul. Ela retrata a imagem de duas crianças, com o objetivo de promover o combate ao trabalho infantil. O painel nasceu das mãos do artista gaúcho Biratão Fernandes. Em 2014, Bira, como é conhecido, caminhava pela praia e se surpreendeu com a quantidade de tampinhas e outros materiais plásticos descartados na orla. O artista, que até então trabalhava apenas com pinturas, esculturas e instalações, decidiu começar a utilizar a arte em prol da preservação do meio ambiente. A ideia deu origem ao projeto Tamparte. O Tamparte surgiu em mais ou menos 2014, 2015. Em 2015 foi o ano da execução do projeto, aqui em Porto Alegre, na usina do gasômetro, com a proposta de fazer uma grande onda de tampinha pet. Porque, na verdade, todos esses resíduos, esses sólidos, essas matérias-primas, elas estão flutuando nos oceanos. E são bilhões de tampinhas pet, bilhões. É uma coisa desastrosa para o meio ambiente. Isso causa um dano para a fauna marinha, porque os animais acabam se alimentando dessa matéria-prima, dessas tampas e outros tipos de elementos plásticos. Então, quando a gente vai na praia e vê muita tampinha, muito lixo na areia, é porque o mar já está devolvendo, né? Tal a quantidade de material que existe hoje, flutuando no oceano. Bira trabalha com o projeto Tamparte, principalmente em escolas. As crianças o auxiliam a montar um painel com tampinhas imantizadas. Ah, mas eu estou gostando desse cara aí, tia. É um surfista, pegando uma onda. Que legal, hein? Ao mesmo tempo, Bira mostra vídeos e conversa com os alunos sobre a importância da reciclagem, para evitar que o descarte incorreto dos plásticos prejudique a vida marinha. Quando comecei a olhar esse material todo, me deu um tino, pô, eu tenho que fazer alguma coisa. E para educar essa galera toda e pensar como a gente pode fazer uma transformação, na verdade, a gente tem que ir para dentro das escolas, né? Porque a criança é um fator agregador, assim, de multiplicar ações de conscientização sobre essa história do lixo, né? Por isso que eu uso a tampinha PET e as crianças, as atividades dentro das escolas como forma de educar e fazer com que as famílias se agreguem ao projeto, né? Se incluam no projeto para a gente pensar que forma a gente tem de resolver esse problema ou de minimizar o problema. Bira estima que, nesses quatro anos, os painéis do Tamparte já reuniram mais de 1 milhão e 400 mil tampinhas. Porém, nas campanhas, o projeto normalmente recebe muito mais. O artista doa o excedente para entidades assistenciais, que obtêm renda com a venda das tampinhas para a indústria da reciclagem. E o Tamparte já ultrapassou as fronteiras do Brasil. Atualmente, o projeto está em andamento no Uruguai, na Colômbia e tem convites da Inglaterra, Noruega e Alemanha. Dessa maneira, o artista promove, mundo afora, o compromisso com a causa ambiental. O que a gente está fazendo? O que a gente pode fazer para deixar o mundo melhor para os nossos filhos e para os nossos netos? A ideia é sempre pensar na preservação e de como o mundo vai, através da sustentabilidade, criar formas de reuso, de reciclar e de reutilizar todas as coisas que já foram construídas, já foram industrializadas. Por hoje é só. O Jornada fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Música Música Se inscreva no canal.